Olá, tudo bem? Eu sou Antônio Pereira do programa Agro Negócio da TV Serra Dourada, da Rede Serra Dourada de Rádio e também diretor do TV Agro. Eu quero parabenizar a toda a comissão organizadora da Expo PEC 2017, que aconteceu aqui em Porangatu, pelo altíssimo nível de organização e também das palestras técnicas que aqui aconteceram. Acredito que a Expo PEC 2017 de Porangatu já é um evento que deve ser incluído no calendário nacional da pecuária de corte, como um dos melhores e maiores eventos desse setor. Parabéns a toda a comissão organizadora e a você que participou desse evento.